Esse é um vídeo informativo aqui no seu canal Clube Rádio News e neste vídeo, galera, vamos falar outra vez do cartão de crédito Clique do Itaú. O cartão de crédito Clique do Itaú, já tem bastante vídeo falando sobre esse cartão, mas houve atualização, então eu tenho que fazer um novo vídeo, que é esse que eu estou fazendo agora, para falar para vocês dessa nova atualização que veio para melhor, e aí eu quero avisar você que quer ter um Clique do Itaú. Lembrando que você pode escolher a bandeira, na hora que você estiver pedindo esse cartão, você pode escolher ou bandeira Visa ou bandeira Mastercard, ambos são iguais, com o mesmo benefício, ambos é internacional e sem anuidade. Então você pode pedir, e porque também eu tenho bastante vídeo desse cartão Clique do Itaú aqui no meu canal, porque é o seguinte, esse cartão é um, é um pouco dos cartões de crédito de bancos tradicionais, que além de ser fácil de aprovar, porque o limite dele é a partir de 300 reais, é a partir, não é que dizer que você vai ser aprovado 300 reais, ele não é necessário ser atrelado a uma conta, a não ser que você queira, tá? Aí você pode abrir a conta e ser aprovado no cartão múltiplo, tanto Visa quanto Mastercard, vir um múltiplo para você. Mas se você não quer abrir a conta, você pode pedir diretamente o cartão de crédito Clique Visa ou Mastercard. E para isso, o que eu fiz? Pensando que você vai querer ter um clique, pode escolher, que é sem anuidade, pode escolher o Visa, pode escolher o Mastercard. Eu separei o link, deixei o link na descrição para você, também deixei o link lá no comentário fixado. Para chegar na descrição, você já sabe que é muito fácil chegar na descrição, porque abaixo deste vídeo, do lado direito, pode ter uma setinha, ou vai ter escrito assim, ver mais, também acostumado a estar escrito apenas mais, e aí o que você faz? Você clica ali, ou ver mais, ou mais, ou naquela setinha, aí você vai ter acesso aos links da descrição, e aí vai estar logo de cara, logo o primeirão que você parar para você não ficar procurando. Então está lá, clique, tá? E você pode clicar e pedir o seu cartão link personalizado, que não vai trazer nenhum vírus para o teu dispositivo, nenhum vírus, mas nenhum mesmo, tá? Nem para o teu smartphone, nem para o teu notebook, ou computador, ou tablet, não vai trazer vírus nenhum, ele é totalmente filtrado, ok? Bom, aí você vai pedir o seu cartão e vai escolher a sua bandeira. Também vou deixar no comentário fixado, no comentário fixado, é apenas também você chegar lá, abaixo deste vídeo, vai dar a descrição em comentário, você clica ali e vai ter acesso ao link que está no comentário fixado, ok? Bom, então galera, vamos falar qual é a atualização, que é uma boa, é uma novidade, é muito bom para o cliente, tá? Desse cartão clique, para você que vai pedir agora, ou para você que já tem ele, tá? Basta você aderir, ok? Bom, então vamos lá. Qual é? Além dele ser sem anuidade, é um cartão que você pode escolher Visa ou Mastercard, ele não precisa, a não ser que você queira, mas não precisa ter uma conta atrelada a ele, ok? E ainda tem pontos, é isso aí. Tem uma empresa que pertence 100% ao Itaú, chamado IUPI, tá? IUPI, é, você pode, cada, é, você vai gastando, vai fazendo, o gasto não quer dizer assim, usando o cartão, conforme tu vai pagando a fatura, vai vindo pontos para você. Eu vou deixar o print aqui, inclusive, tá? Nesse link que você vai clicar, tem todas essas informações, para você acabar de ler tudo ali e ainda sentir mais vontade de pedir o seu cartão, tá? É só você clicar no link, vai ter todas essas informações, aí se você gostou, quer e pede o cartão, é só falar pedir o cartão, ok? Coloca os teus dados e pede o cartão. Bom, mas mesmo assim, eu vou deixar ele aqui. Este IUPI é uma empresa de fidelidade do Itaú, que você pode trocar os pontos ganho por mercadoria. E ou, olha só, conforme você está vendo aqui no print, ok? Você também pode trocar por milhas, é isso aí. Você pode trocar por milhas, basta você querer, tá? E aí você fica à vontade, o que você quer? Pode clicar lá no link, que aí ele vai te mostrar tudinho, todo o caminho, vai falar todos os passos a passo, todas as novidades, enfim, tudo que você quer saber, está neste link, aí você pede o cartão, ok? Bom, está aí, então, galera, é um cartão que, na minha opinião, é fácil de aprovação. Eu já tive o clique. Por que eu não tenho o clique agora? Porque eu troquei o meu clique pelo Signature da Visa, ok? O Visa Signature, que na ocasião, esse Signature, ele estava atrelado à conta Uniclass, e aí o Itaú me ofereceu, e eu troquei o meu clique, e quando eu troquei o meu clique, automaticamente, o meu limite, que já era bom lá no clique, que tinha 10 mil reais, ele subiu, assim que eu troquei para o Signature, Visa Signature, ele subiu para 27.390 o limite. Então, mantenha agora esses 27.390, e eu não tenho clique porque eu fiz esse upgrade, que o Itaú me ofereceu na minha conta Uniclass, na época, o Signature era atrelado ao Uniclass, tá? Então, eu não tenho o clique para eu mostrar para vocês aqui, ok? Mas é porque eu preferi fazer essa troca, já tem mais de ano que eu fiz essa troca, e aí o meu limite continua o mesmo, 27.390, não aumentou. Era 10 mil quando estava com clique, quando eu fiz o upgrade, foi para 27.390, é uma pena que ainda não aumentou, continua os 27.390 no Signature, mas eu acho que está de bom tamanho, de repente eu não tenho mais de aumento de limite no Itaú, por isso que ele continua há mais de um ano, em 27.390, mas está bom, então de crédito, clique, tá? Visa ou Mastercard, é um cartão de faça aprovação, só você clicar no link, eu vou deixar facinho, facinho para você, e aí é só correr com um abraço. Valeu, galera!